Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E a pergunta lá do título, da Thumb, vai trazer uma certa nostalgia para vários aqui em relação a um jogador, mas é uma pergunta que ficou marcada por um desenho, por uma animação mexicana que foi o Chaves, porque ninguém tinha paciência com o Chaves, o Chaves que era constantemente alvo de críticas e de ataques e de injustiças, dentro da Vila a gente vai trazer esse tema para o nosso Carlos Eduardo porque já teve algum momento que o Carlos Eduardo dividiu a torcida atlética, algum momento muita gente apoiava algum momento muita gente criticava, mas nos últimos meses já era uma situação de muito mais crítica do que apoio, do que incentivo, e o Carlos Eduardo, óbvio, acho que a gente tem que entender todo o cenário mas em nenhum momento deixou de participar de gols, deixou de ser importante ali numa situação mas cara, para começar essa discussão, eu acho que a gente tem que entender o momento do jogador o momento do jogador Carlos Eduardo claramente é um jogador que depende muito da parte física dele, sabe? para ter alguma vantagem como o jogador da posição ali de ponta quebra a famosa linha ele precisa ter alguma vantagem em relação ao marcador alguns jogadores tem essa vantagem na questão de habilidade e outros jogadores tem na questão física, por exemplo o Soteudo, o Soteudo é impossível para o Soteudo porque o cara é muito habilidoso o Carlos Eduardo já é o cara mais da arrancada quantos lances na temporada passada a gente não lembra do Unicão se aproximando daquele lado direito o Unicão que era um articulador central acelerava para o Carlos Eduardo o Carlos Eduardo chegava no fundo e cruzava para o Renato Kaiser o Atlético criou muitos gols o Atlético criou muitas chances nesse cenário então existe uma importância muito maior da questão física para o Carlos Eduardo do que para os outros jogadores por exemplo, o Eric é um caso parecido é um jogador que tem uma boa transição tem boas características mas se não tiver o físico no seu auge ele não vai conseguir entregar o seu melhor futebol então esse é um ponto a se levando em consideração e um ponto que se sobressaiu no melhor momento do Carlos Eduardo com a camisa do Atlético agora vamos falar também em relação a começo de temporada lesionado começo de temporada lesionado o Carlos Eduardo deu esse azar ficou algum tempinho para voltar sabe, quando você volta de lesão você não está 100% fisicamente isso é um fato isso é um fato consumado mas cara, no final das contas no final das contas acho que o que foi fora de uma linha lógica foi a explosão do Vitinho porque o que era para acontecer? Carlos Eduardo voltava voltava um pouco mal mas começava a ganhar físico e daqui a pouco ele assumia a titularidade e continuaria sendo um cara importante como foi na temporada passada lembrando que ele jogava pela direita a temporada passada agora ele tem que jogar para a esquerda não tem mais o fundo não tem mais profundidade agora ele tem que trazer para dentro para desenvolver o jogo a questão é o Vitinho explodiu o Carlos Eduardo não voltou de titular o Carlos Eduardo recebia minutagens bem pequenas sabe 8, 10 minutos e a questão é quando ele recebia essa minutagem maior ele até contribuía contribuiu com a América com gol contribuiu participando de dois gols contra o Juventude participou de gol contra o Fluminense ele tem ali uma participação interessante nas ações ofensivas a questão é ele entrava com o time morto ele entrava com os jogadores ao lado dele numa rotação bem menor e o Carlos Eduardo ele não é o jogador que ele vai pegar a bola driblar 3 e fazer o gol o Carlos Eduardo é o jogador que ele vai ser lançado ele vai ser alçado e através da velocidade ele vai ter uma vantagem ele vai gerar uma vantagem sabe então não adianta a gente ter na nossa cabeça um imaginário de um ponto o próprio Guardiola fala a posição que ele mais entende que vai perder a bola que vai ceder oportunidade de contra-ataque é a situação do ponto porque o ponto está ali no combate a todo momento com o lateral às vezes o volante chega para ajudar sabe então o Carlos Eduardo a todo momento vai ter alguém ali na cola dele óbvio o Vitinho também tinha o Vitinho também tinha mas o Vitinho não era o cara do drible o Vitinho se sobressaiu muito nas questões das assistências porque a triangulação ali com o Christian e Abner acabava acontecendo de maneira muito fluida e o Carlos Eduardo vai ter chance de retornar com esse trio vamos ver como o Carlos Eduardo rende com o Christian com o Abner em vários jogos uma sequência enorme de jogos os jogadores que mais trocaram passes entre o sido atlético foram Vitinho e Abner assim então você tem um craque na sua lateral esquerda e pelo que parece não vai ter uma mudança de estrutura para o Cadu voltar para a direita o Carlos Eduardo continua na esquerda então vamos ver se ao jogar ao lado desse craque que é o Abner desse jogador super criativo que é o Christian você tem uma melhora do Cadu sabe e a gente tem que entender as limitações do jogador para fazer qualquer tipo de avaliação a gente tem que entender as limitações do jogador sabe o que o Carlos Eduardo nos oferece velocidade profundidade uma finalização razoável arranque mas não é o jogador de jogar em espaços curtos sabe quem tinha essa característica muito bem por exemplo o Rony quem tem essa característica muito bem é o Jajá então é um cenário assim da gente entender que o jogador ele precisa de mais espaço o gol contra o São Paulo é muito inteligente porque você imagina o Ponta atacando a área o Carlos Eduardo não o Carlos Eduardo volta todo mundo do São Paulo afundado e ele consegue trabalhar essa bola melhor então a luta do Carlos Eduardo não necessariamente é com a bola sabe o que o Carlos Eduardo precisa ter é mais capacidade física e mais capacidade de noção de tempo e espaço vou chegar na frente daquele marcador vou conseguir ultrapassar aquele marcador na corrida sabe eu particularmente eu adoro o Carlos Eduardo adoro o Carlos Eduardo porque eu acho que ele é um jogador um nível acima dos pontos do futebol brasileiro ontem por exemplo vi vários jogos vários jogos os pontos do Fluminense que entraram no segundo tempo John Kennedy não jogando nada Kaique não jogando nada sabe você tem você tem sei lá outro jogo que eu vi o jogo do do Corinthians tirando o Gustavo Mosquito tanto o Corinthians quanto o Santos os pontos entregando muito pouco e o Carlos Eduardo tem essa regularidade de entrega de realmente ser o jogador que ajuda realmente ser o jogador que contribui ano passado já foram 15 participações em gol essa temporada já foram mais 4 5 sabe então eu acho que a implicância em relação ao jogador pode acontecer assim eu acho que pra você analisar o futebol você tem várias maneiras primeiro delas é a percepção o que o torcedor sente ali na hora do jogo o torcedor o torcedor o torcedor o torcedor o torcedor pouquíssimos querem entender o jogo o torcedor quer ir ver o jogo entender mais ou menos o que está acontecendo no time dele e por isso que eu acho que a percepção do Carlos Eduardo e ele comete erros bobos sim então a impressão que fica é o Carlos Eduardo dos erros bobos sabe e eu acho que isso é um defeito do Carlos Eduardo porque quando você tem erros tipo de domínio de bola de saída pela lateral contando mais do que passes decisivos significa que você não está vendendo bem o seu jogo para um fator muito importante do clube que é a torcida sabe então o cenário é levar em consideração assim como o futebol do Carlos Eduardo impacta negativamente é um futebol que poderia estar impactando muito mais positivamente se esses erros não fossem tão acentuados óbvio a torcida pode também chegar numa conclusão que cara é os erros fazem parte de um contexto geral sabe a gente está falando de humanos humanos erram humanos não tem uma média de acerto maior que a média de erros desculpa em lugar nenhum sabe então o que eu quero trazer aqui em relação o que eu quero trazer aqui em relação é isso a primeira percepção depois do entendimento será que a função que você espera que o Carlos Eduardo faça é a função que o treinador pede para o Carlos Eduardo será que o Carlos Eduardo é o cara do drible ou será que o Carlos Eduardo é o cara da recomposição contra o São Paulo foram sete ações defensivas certas o Atlético é um time que vem sofrendo muito com o jogo dos adversários pela lateral e o lado esquerdo vem sendo protagonista o que mudou da temporada passada que antes você tinha dois extremos dois pontos que marcam muito melhor que os pontos de hoje Cadu e Nicão então pode ser um pode Cadu e Nicão nessa temporada mas antes era Nicão e Vitinho né que marcam muito pior que Cadu e Canezinho mas são jogadores piores então às vezes a entrada de um atacante pode melhorar nossa defesa a gente está falando em questão de estrutura a gente não está falando em questão de um lance esporádico de um lance mais solto sabe a gente está falando em questão de estrutura e a estrutura do Atlético hoje pode receber muito bem um Carlos Eduardo para recompor para acelerar para puxar contra-ataque para finalizar para alguns momentos entrar na área para puxar marcação indução de movimentos tudo que o Carlos Eduardo faz bem sabe eu duvido que o torcedor do Atlético leve em consideração que o Carlos Eduardo induz a defesa adversária a movimentos que o Atlético quer que ela tem isso quem tem que ter a leitura é a gente analista a questão é quem se propõe analisar o jogo não está olhando de maneira mais aprofundada e o Carlos Eduardo tem erros também que podem possibilitar essa mudança de avaliação sabe mas o que eu quero trazer aqui é o Carlos Eduardo é ruim eu não acho que seja ruim quantidade de participações em gol quantidade de participações em lances perigosos não acho que isso vem de um ponto ruim o Carlos Eduardo é habilidoso também não acho que o Carlos Eduardo seja habilidoso o Carlos Eduardo é um jogador que ganha na velocidade ganha na posição física mas na habilidade não o Carlos Eduardo é um jogador que pode ser titular do Atlético acho que pode ser titular do Atlético por exemplo o Pedro Rocha qualificaria essa posição Pedro Rocha qualificaria essa posição em relação ao fato porque ninguém tem paciência com o Carlos Eduardo eu acho que tem um pouquinho a ver por ser substituto do Rony eu acho que tem um pouquinho a ver de altos e baixos consideráveis mas olhar todo o cenário é muito importante e eu faço esse convite para vocês vamos olhar todo o cenário para entender melhor o jogador cadu beleza tamo junto a nós e eu acho que Obrigado.